Nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio a Sade Silva, ela que é a coordenadora de projetos do Centro Juvenil da Missão Salesiana aqui de Três Lagos e a gente vai falar justamente sobre isso, porque hoje, segunda-feira, a gente será lançado um projeto que visa a recolocação das pessoas no mercado de trabalho. E é sobre isso que a gente conversa com a Sade agora. Bom dia, Sade, seja bem-vinda. Bom dia, bom dia, muito obrigada. Sade, vamos falar do que se trata esse projeto, como chama o projeto e qual que é o objetivo. Conexão Profissional. A gente vem trabalhando com a questão de atingir os ODSs, né? E o primeiro ODS, que é a Erradicação da Pobreza, né? Está muito ligado à questão da empregabilidade. Então, desde o ano passado, nós tivemos uma grata surpresa de conseguir uma carta-convite, receber uma carta-convite da Suzano. Iniciamos um projeto com a Suzano e agora, esse ano, nós temos esse desafio. O Conexão Profissional vai ser um portal onde as pessoas vão poder se qualificar e, após essa qualificação, elas estarem disponíveis para a sociedade. Seja por um emprego temporário, seja por um emprego por CLT. Então, ele vai estar ali qualificado à disposição de toda a comunidade trezagoense. Mas, através desse projeto, vocês também, a Missão Salisena, vai oferecer cursos de capacitação? Isso. Nós vamos qualificar, né? Seja por cursos mais longos ou seja por cursos rápidos. Uma reciclagem. Nós vamos aperfeiçoar essa mão de obra para colocar à disposição da sociedade. Depois vai ter um portal. Exato. Vai ser tudo pelas mídias sociais, por WhatsApp, tem a questão pelo site que você vai poder buscar. E ali vai estar uma série de pessoas qualificadas. São várias funções. Nós já vamos trabalhar agora com 16 profissões, tipos de profissões, na área da beleza, a questão de limpeza, nós vamos ter na parte de mecânicas, na parte de solda, costura. Então, vai ter várias possibilidades de profissionais. E qual o horário que vai acontecer esses cursos? Como vai funcionar a assagem? Os cursos, a princípio, vai ser no período noturno, né? Porque são pessoas, principalmente, que não estão empregadas, mas que acabam fazendo um bico ali, outro aqui. Então, para a gente não tirar essa oportunidade também. Então, a ideia dos cursos é acontecer no período noturno. Pode acontecer cursos no período diurno. Vai depender da demanda que a gente vai ter. E quando que começam as inscrições? Começamos hoje as inscrições. Hoje a gente começa com o lançamento. Essas pessoas, esses profissionais, eles vão se cadastrar. Vão, primeiro, preencher uma pré-inscrição. Depois, nós vamos convocar, né? Para uma sondagem, uma triagem que nós vamos fazer com eles. Aí nós vamos direcionar para a capacitação e aí ele fica apto para entrar no portal. E como que funciona a inscrição? Por onde que a pessoa pode fazer? Nas nossas redes sociais já estão disponíveis. Hoje, né? Vai estar disponível esse formulário para essa pré-inscrição. e depois a nossa equipe vai estar entrando em contato com eles. E qual que é o critério para poder participar desses cursos? Não vai ter. Tem 18 anos acima. De preferência, aquele que está desempregado, né? E aí a gente vai oportunizar esse... Também tem a questão do valor da renda familiar, né? Então, a Suzana, ela tem uma meta de atingir o número de pessoas, né? Para tirar da linha da pobreza. Então, isso também vai levar em consideração. Então, a gente tem toda uma equipe que vai estar trabalhando com isso também. Ou seja, são cursos voltados para as famílias de baixa renda. Para quem não tem uma qualificação. Para quem está com dificuldade de entrar, de voltar para o mercado de trabalho. Por falta dessa qualificação profissional. Às vezes, não tem condições de pagar um curso, de fazer um curso. Isso. E são cursos gratuitos, Sádi. Totalmente. 100% de gratuidade. Que maravilha. E vocês devem começar quando esses cursos, já? Nós já vamos começar. Nós já estamos começando com um grupo que a gente fez um piloto, né? Então, a gente já tem um grupo que já vai fazer parte dessa plataforma. E com a Prefeitura, nós temos o apoio dos CRASES. Que também estão oferecendo alguns cursos. Essas pessoas já vão ser convidadas a fazer parte da plataforma. Isso. Exato. Vai ter em questão de ônibus ou não, transporte para as pessoas? Para a formação, sim. Para a formação, transporte, uniforme, né? O lanche. Tudo aquilo que a gente sempre oferece. Quantas vagas são, Sádi? Sem limite de vagas. Depende de cada curso. Vai ter uma quantidade, né? De participantes. Mas a gente vai estar fazendo sempre. Conforme a demanda dessa pré-inscrição, é que a gente vai direcionar os cursos. Isso tanto para homens quanto mulheres? Sim. Podem participar? Aberto para todos? Para todos. Pernas acima de 18 anos? Isso. Prendendo os critérios? Exato. Pode participar. Qual que vai ser a carga horária desses cursos? Depende. Tem curso pequenos de 50 horas, tem curso de 30 horas, tem curso de 200 horas, tem curso de 240, depende do curso. Qual que é aquele que você acredita que vai ter maior demanda, que já está tendo procura assim, Sádi? Na área da beleza é um curso que são cursos bem solicitados, né? Na verdade, você não precisa de contratos por CLT, você pode trabalhar em casa, né? Então, são cursos... tem muita gente à procura desse profissional. Cabelereiro, manicure, são cursos assim, Sádi? São cursos. Hoje a gente está atendendo, nós temos o curso de manicure e a procura é muito grande por ele, né? E você vê que também a prefeitura está com esse curso e lá está cheio, o nosso está cheio e tem sempre alguém pedindo. Que bom, né? Porque é uma maneira também das pessoas, dona de casa, às vezes tem filho para cuidar, mas dá para ser uma manicure nesse tempo, nesse mesmo tempo, né? Exato, podem ficar em casa e ainda receber o sujeito. Isso é muito bom. Sádi, o que levou vocês à Missão Salesiana, a fazer essa parceria com a Suzano, prefeitura, para oferecer esses cursos? Como que surge a iniciativa? A gente trabalha aqui em 3 de agosto, desde 2005, com a qualificação profissional. Então, a gente pega essas famílias e a gente forma. E era até ali o nosso trabalho. Hoje a gente vai fortalecer, direcionando essa pessoa que formou, que recebeu a formação para o trabalho. Então, o ciclo aumentou e para a gente isso é uma oportunidade muito bacana, né? Porque a gente vai além. Nós não vamos só qualificar, nós podemos também te empregar. Então, isso é muito... Foi o principal motivo da gente agarrar esse obstáculo que está sendo, né? Desculpa, obstáculo não, esse desafio que está sendo o Conexão Profissional. Porque ele está nos desafiando, né? Porque a gente vai além daquilo que a gente sempre trabalhou, que é só a formação. Pois é, porque às vezes as pessoas falam, ah, mas eu já fiz tantos cursos, não me chamam, eu não consigo uma vaga no mercado de trabalho. Vocês vão ajudar a inserir essas pessoas no mercado de trabalho. Exato. E a gente está buscando novas parcerias para que realmente essa pessoa tenha essa oportunidade. Que bom. E isso é muito importante, gente. Nós já exibimos aqui uma série de reportagens falando justamente sobre isso, mostrando, inclusive, a situação de famílias em situação de pobreza aqui na cidade, que sobram vagas de emprego, só que, por outro lado, essas vagas não são preenchidas por falta de qualificação profissional ou, às vezes, porque as pessoas não conseguem, né? Entrar no mercado de trabalho. Olha que oportunidade. Esse projeto que será lançado hoje, que começa hoje em Três Lagoas, através de uma parceria da Missão Salesiano, Centro Juvenil, juntamente com a Suzano, com o apoio da Prefeitura, que é qualificar, é te dar a oportunidade, vai qualificar essa mão de obra e vai ajudar te inserir no mercado de trabalho. Então, se você interessou, se você está desempregado, quer mudar de emprego, pretende ter uma profissão, entre em contato com o pessoal da Missão Salesiano. Eu vou pedir, Saad, para você repetir o telefone, o endereço para contato. Isso, nós estamos lá na Vila Piloto, Avenida Dom Busco, número 221. Pode estar indo lá, que a nossa equipe está aguardando. E o nosso telefone, 3522-1425 ou 3522-0000. Esse é facinho, ó, 3522-0000, 3522-0000, é o telefone para contato. Qual que é o horário de funcionamento, Saad? Das 7 da manhã até as 10 da noite. Eita, não fecha para almoço? Não, não fechamos, estamos lá. Eita, qualquer horário tem gente lá atendendo. Qualquer horário, sempre vai ter alguém para atender. Olha, gente, então não tem desculpa, viu? Às vezes você trabalha e não tem tempo. Olha, até as 10 da noite. Das 7 da manhã até as 10 da noite tem atendimento no Centro Juvenil, lá da Vila Piloto. Gente, olha, não perca essa oportunidade. Participa. A Sarah falou do curso de mecânico, por exemplo. A gente diariamente divulga aqui que a Casa do Trabalhador tem várias vagas de mecânico. E é uma profissão bacana, uma profissão que você tem um salário considerável para trabalhar nessas indústrias, enfim, nessas empresas. Mas às vezes a pessoa não tem essa qualificação, a oportunidade, né, Saad? Exato. E nós vamos ter a mecânica de automóveis e a mecânica de motocicletas. Olha que bom, né? Então, tem vários outros cursos também, além de beleza, motocicleta. Nós temos a costura, nós temos a parte de solda também. Agora vamos ter aperfeiçoamento em garçom, vamos ter mídias sociais, para limpeza, né? Tanta limpeza para áreas residenciais quanto comercial. Então, isso tudo a gente vai oferecer. Jardinagem. Isso tudo faz um diferencial quando você tem uma qualificação, quando você tem, mostra que tem experiência, né, Saad? Isso mesmo. Tá certo, Saad. A gente quer agradecer pela tua presença, desejar sucesso para vocês do Centro Juvenil da Missão Salesiana de Três Lagos. A gente sabe da importância desse trabalho ali do Mestre Armando, enfim, de toda aquela estrutura da Missão Salesiana, que presta um serviço fantástico, contribuindo sempre com a sociedade, lembrando que são de graça, gente, esses cursos, viu? Gratuito, não se paga nada. Então, bora qualificar, gente, bora se aperfeiçoar. Quem sabe você pode conseguir esse emprego tão almejado, tão desejado aí que você espera. Para isso é importante a qualificação. Se interessou, entre em contato com o pessoal do Centro Juvenil. O telefone é o 352-2000-00, 352-2000-00. Obrigada, viu, Saad? Eu que agradeço. Muito obrigada.